1, 2, 1, 2, beleza rapaziada? Certo, tudo na paz? Aí galera, mais uma produção de caçulinha aí galera, ó Mais uma produção, ó os papelzinhos aqui top aí, ó, os papelzinhos fantasia Esse daqui galera, deixa eu só colocar no pacote Ao total aí de, é, 8 pacotinhos, 8 pacotinhos aí, ó Já tem mais um monte lá embaixo, lá embaixo creio eu que deve ter uns, é, mais ou menos uns 50 pacote ou mais Aí galera, ó os teminhas da hora, hein Esse é o caçulinha galera, ó, caçulinha curva Ó, mais uma produçãozinha dele, hein Uns dias atrás aí, postamos no canal Uma remessa, agora outra remessa aí, ó Preparando aí galera, que você tá ligado, a temporada de pipa chega rapidão Então, a temporada do meio do ano passado galera, não dei conta Faltou pipa, então eu tô adiantando bastante aí Pra não deixar os clientes falando Até que consegui atender vários aí, só que Chegou um certo tempo que não deu pra atender o Às vezes o cliente queria 10 pacotes de um pipa Tava passando 3, 4 Começou a faltar pipa galera, você tá ligado, né Então, fica difícil Aí galera, ó Só os teminhas da hora Tô com esse prático aqui que eu comprei Que é o que nós usa Ó galera, aqui ó Ele é o 40 por 50 E dá pra ver o preço aqui galera, ó Ó, aqui tem 406 grama Ó o preço aqui galera, ó Do quilo 26 o quilo É, eu compro esse prático aqui na Casa de embalagem Nas lojas de pipa galera, tá saindo 30 pau o quilo Então, nas embalagens, lojas de embalagem eu acho mais barato lá Entendeu? E aqui tem bastante, eu comprei dois desse Eu comprei dois desse aqui, ó Tem, praticamente comprei O outro tem mais um pouco É, o outro tem 600 600 gramas Com essas aí, vai dar um quilo Certo? Só colocar uns pacotinhos aqui galera Vou separar os teminhas aqui Essa fideira que tá aqui, ó Vai em uma seção de quatro pacotes Quatro pacotes com o mesmo pipa E aqui vai ser quatro pacotes com o mesmo pipa Aí aqui eu pego cinco de cada modelo Cinco desse Cinco desse Cinco desse Cinco desse Cinco desse Vai cinco tem mais dentro do pacote Certo? E é isso aí E aqui também Mesmo processo, ó Cinco de cada Certo? E já era, vinte e cinco pipinhas Dentro do pacote E é isso aí Galera, pra vou aproveitando aí Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Dá aquela fortalecida Pra fortalecida Pra dar uma força Só o like, galera Já ajuda pra caramba Mas não custa, galera Vai lá, se inscreve E vamos que vamos, hein Canal Ecapipas Artes aí Só tá crescendo aí aos poucos Certo? E é isso aí Vamos batalhar Vamos batalhar Fazer pipa A temporada logo, logo tá chegando Deixa eu abrir o praxe aqui, galera Separar aqui cinco aqui Colocar no pacotinho Daqui a pouco aí, ó Todos no pacote E vou colocar lá no estoque E vocês vão comigo lá no estoque Pra me mostrar pra vocês aí no vídeo Como é que tá ficando o estoque da gente lá Tem um vídeo que eu postei no estoque Mas não tá você com a soninha pronto Agora já tá cheinho lá, certo? Cheio não Tá mais ou menos Tem muito espaço ainda pra colocar lá Então, galera Vou começar Colocar Deixei todos juntos aqui, ó Certo? Aí aqui Esse esquema aqui, galera Eu vou colocar de frente do pacote Vou colocar esse aqui, ó Vou pegar cinco desse Cinco desse Esse vai ser a frente da embalagem E vou pegar o Y Certo? Aqui, ó Beleza Aí eu vou pegar esse aqui Cinco desse também Três Cinco desse daqui E Cinco desse X Certo? Cheizinho aí, ó Beleza? Dez Vinte E cinco Aí pá Junto tudo Opa Já era, galera E mesmo esquema que eu mostro no vídeo Aí, ó Ó Bambu com bambu Folha com folha Ó Bambu com bambu Folha com folha Evita estragar os pipas no pacote Certo? Isso aí, galera Deixa o likeão, galera Se inscreve no nosso canal Se inscreve no nosso canal Se inscreve no nosso canal E se puder Compartilha o vídeo, galera Certo? Logo logo aí Nós vai fazer umas compras aí Comprar umas folhas Vai ser mais Compras de folha Folha e linha parmação Certo? Aí eu vou passar pra vocês Os valores das folhas Que eu vou comprar Os papéis que eu vou comprar Logo mais Eu vou estar vindo o vídeo no canal E aproveitando também Fazer aquele pinte-filo Na loja lá Mostrando Os bambu As fibras também pra vocês Certo? Vai lá na zona veste, galera E a caramba Vai ter marcha Lá pra zona veste Deixa eu tirar aqui, galera E marcha pra lá Daqui da galera Vem a casa pra lá E eu vou lá Pode ser que eu vou Na loja do Wagner Sempre eu vou lá Na loja do Wagner Picas Ou no Marquinhos Ou no Rico Compre Aí eu vou ver No dia que eu For na loja lá Aí vocês vão ficar sabendo Certo? Que loja que eu vou E aí E aí Vou deixar o pígalo Que é o pígalo Que é o pígalo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, aqui galera, eu só faço isso Entrando aqui Descei com vocês lá no estoque lá pra vocês verem como que tá ficando O estoque É o que fica pra fazer galera Aqui tem bastante pipa ainda De 70 pra fazer Pipa de 60, pipa de 70 E ver se eu pego um gabarito de um pifo de 80 também ó, jogo pra dentro aqui ó, certo? e aqui eu escrevo aqui ó, coloco, esse é o caçulinha curva, só coloco caçula, só caçula que dá pra entender, certo? caçula curva e 45, é isso aí, aí mesmo esquema, vou colocar 5 desse aqui de novo, segundo pacote, esse aqui, 5 desse de novo, aí vai 5 desse, 5 desse daqui, e 5 do X, 5 do X aqui, certo? já era ó, galera, ó ó a corpinha top, hein? a caçulinha top, hein galera? e vou colocar esse aqui no pacote aí na sequência, vou voltar com todos no pacote, vamos lá no estoque nós vai dar pro estoque abastecer lá, já vou estar mostrando pra vocês os caçulinhas que já tá tendo esse é o curvo, hein galera, galera, essa caçulinha curva, tem o comirato de 45, que a gente não tem no estoque vai vim aí, 80 pacotes dele, vai lá fazer as cruzeitas, já tá separada as vareitas, já tá marcadinha, só catar aí, fazer a cruzeita e passar a linha tem o parceiro que vai dar uma força aí pra passar a linha, fazer a cruzeita, vai ser rapidão aí esse papel que eu vou buscar lá no rico ponto lá, ou no vácuo, vou ver qual já vai ser aí vai ser papel pra fazer esses caçulinhas, os comirato de 45, que não tem mais papel, tem só mais reta só aí aí E aí, galera, todos os pacotinhos já, ó, só nós colocar lá no estoque, certo? Aqui tem dois, quatro, seis, oito, oito pacotinhos, certo? Vamos lá no estoque, vamos lá no estoque, vou mostrar pra vocês lá, abastecer esses fios pra lá agora, vamos que vamos. Tá, galera, chegando no estoque aqui, se nós colocar aqui agora, ó, só caçou aí, galera. Aqui é só caçou a curva, ainda vai entrar os cumirato de 45, ó. Bom, galera, ó, aí em cima tudo caçulinha curva, ó. E aí embaixo, os caçulinha curva. Aí colocamos esse outro pacote que não cobriu ali, né? Aqui vai encher do cumirato de 45. Esse aqui é um pipa lápis. Esse é um pipa lápis de 50. Ele vai sair daqui, vamos levar ele pra lá, ó. Vou levar ele pra lá, levar ele pra lá e vamos colocar aqui, ó, os cumirato de 45. Vamos encher aqui tudinho, ó. Essa parte dele aqui também. E é isso aí, certo? Então, galera, finalizando o vídeo aí, beleza? Aproveitando, deixa o like, se inscreve aí no canal. Certo, ó, como é que tá o estoque aí, ó. Ó. Aos pouquinhos vai ficando daquele jeito, hein. Certo? Aqui é um quartinho, galera. De guardar ferramenta, um... Ferramenta, tá ligado? Aí, ó. Uns bagulheiros aí. E aqui aproveito e deixo o estoque de pipa, certo? Ó, tem fibra. Pra caramba, bastante fibra. E é isso aí. Certo, galera? Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.